Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde da última quinta-feira, 14 de janeiro, no bairro Jardim Imperial, em Nova Mutum. Um mandado de prisão foi expedido contra ele, que é suspeito de participar de uma ação criminosa no centro da cidade em novembro de 2020. Um menor de 16 anos também foi apreendido. No ano passado, no dia 22 de novembro do ano passado, teve uma tentativa de roubo, que foi frustrada pelo trabalho da Polícia Militar. E na ocasião, duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar. Esse inquérito policial veio, o flagrante veio para a DEF, conduzido pela doutora Angelina. E a partir de investigação, nós chegamos aos outros dois suspeitos. Um menor, que foi ouvido liberado, e o maior, que a gente cumpriu a prisão dele hoje. Durante o interrogatório, os criminosos não deram detalhes da ação. Eles ficaram calados, mas na maioria das vezes, esses ladrões não dão motivo. O motivo é não ter o que fazer mesmo. Não quer trabalhar, então eles estão meio fácil de ganhar dinheiro, é roubar coisas dos outros. Objeto que a pessoa trabalha anos para conseguir, e os caras vão ali em 15 minutos de crime e tentam levar esses objetos. Na ocasião, os suspeitos teriam invadido uma casa para tentar enrubar duas caminhonetes. As duas foram recuperadas, há tempo, pela Polícia Militar. E agora, com a prisão desse suspeito, a gente está concluindo o inquérito. Como eu falo, menos um ladrão dando trabalho nas ruas de Nova Mutum. Qual é o recado que a Polícia Civil tem para esses criminosos, que planejam ações desse tipo para esse ano aqui em Nova Mutum? Procure outro lugar para cometer crime, que Nova Mutum aqui, como vocês acompanham diariamente, aqui comete crime e aqui vai preso. Aqui a gente não deixa barato, não. Aqui a gente trabalha bastante, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. A gente está na rua aí, de dia, de noite, o tempo todo aí, para proteger a população. Essa é a nossa função. E no que depender da Polícia Civil, a população pode contar sempre com a gente. Então, vamos lá.